O médico lhe pediu um exame. Nessa hora todo mundo sabe, um bom e rápido atendimento é indispensável. Laboratório CRB lhe garante tudo isso e o que é melhor, utilizando a mais moderna tecnologia do mercado. Laboratório CRB, cuidar da sua saúde é fazer parte da sua família. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Com a crise, a tentativa de recolocação no mercado de trabalho tornou-se um exercício de persistência na grande Porto Alegre. Em julho, o tempo médio gasto na procura de emprego subiu para 39 semanas na região. Isso significa que os trabalhadores que perderem suas vagas ficarão em torno de nove meses buscando novas oportunidades. É o período mais longo desde dezembro do ano passado, quando o intervalo era de 40 semanas, como mostra a pesquisa de empregos e desemprego na região metropolitana de Porto Alegre. Veja mais em gaúchas.eh.com. O tiro efetuado pelo policial militar Alexandre Curto dos Santos, de 46 anos, que atingiu pelas costas e matou o militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Elton Brun da Silva, em 2009, durante a desocupação da terra em São Gabriel na campanha, foi entendido pelo júri como uma ação em que havia intenção de matá-lo. Com isso, o policial militar foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado por homicídio qualificado. A sentença também foi decretada a perda do cargo e a detenção imediata do policial. Veja mais em g1.globo.com. A mudança nos hábitos do consumidor e o avanço da tecnologia tornaram inúteis um dos principais objetivos do polêmico horário de verão. De acordo com o estudo do Ministério de Minas e Energia, a adoção da hora de entrada na época mais quente do ano não resulta mais em economia de energia. A despeito disso, a manutenção do horário de verão, de acordo com as autoridades do setor elétrico, é considerada uma questão cultural. Veja mais em uol.com. Essas e outras notícias você confere no nosso site.